Contabilistas Certificados As despesas com a compra de armações de óculos podem ser deduzidas no IRS como despesas de saúde? As despesas de saúde são dedutíveis no IRS desde que haja faturas de bens ou serviços isentos de IVA ou tributados à taxa reduzida, comunicadas ou emitidas no portal Finanças. Há ainda a possibilidade de deduzir os gastos. Impostos, eu explico. Este programa foi patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados